Nesta semana, o Felicidade Urgente vai mostrar o trabalho social desenvolvido pela ONG Parque Amada. Os voluntários acolhem animais abandonados e encaminham para a doação. Você também vai acompanhar toda a importância da doação de sangue, um ato de amor que salva vidas. E ainda, voluntários do Centro Espírita Obreiros da Luz arrecadam doações de material de higiene para ajudar pessoas carentes. É segunda-feira, às 19h30, espero você!